Bom pessoal, então eu sou o Fernão, tenho uma empresa de consultoria, vou contar um pouquinho mais de mim, antes de começar a falar especificamente do tema da palestra. Eu tenho um canal no YouTube que se chama No Caminho Eu Te Conto e por isso que está aqui na página, no slide inicial. E a palestra que eu vou fazer para vocês, eu tenho algumas outras que eu comercializo, que eu faço para empresas, faço para grupos empresariais e a de hoje que eu vou fazer para vocês é busque o que faz sentido para você e ignore a plateia da sua vida. Então contando um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, eu tenho 33 anos, sou de 1987, então o meu calendário de vacinação eu estou lá para o último 15 anos de agosto, perdão, de julho, adiantou um mês, sou um viajante por natureza, sempre procurei profissões, minha primeira profissão que eu mais queria era ser diplomata, acabou que não aconteceu por conta do custo de entrar no Instituto Rio Branco, mas eu procurei uma alternativa que foi o turismo. E entrei no setor achando que era de um jeito, é muito diferente, mas eu consegui realizar meus sonhos anos de viajar, eu passei, visitei 30 países, quero continuar, né, tive que parar por conta da pandemia, mas quero continuar sem dúvida alguma, não tenho uma meta assim numérica porque eu valorizo muito a qualidade dos meus momentos, mas quero voltar o quanto antes para um avião, para um ônibus, para um carro, porque aprender, compartilhar, estar com outras pessoas é o que faz uma viagem valer a pena, né. Eu penso que não faria sentido existir o Big Bang, como está aí na foto, se não fosse para informar as horas para as pessoas que moram em Londres. Então, eu acho que tudo que existe no mundo é feito para as pessoas. Qualquer monumento, o Coliseu, a Torre Eiffel, tudo é feito para as pessoas terem uma experiência, uma vida melhor. Eu já trabalhei também, além, antes de ser consultor, eu trabalhei em multinacionais, como a Philips, Andeve, Sousa Cruz e a Embaixada dos Estados Unidos, onde eu era o responsável pela gestão de viagens e eventos corporativos e, nesse meio tempo, eu recebi algumas premiações pelo meu papel exercido no mercado, de levar qualificação, de provocar discussões de mudanças dentro desses setores e trabalho há 13 anos dentro dessa área. Estive presente aí numa capa de revista na Espanha, nos Estados Unidos, porque também sempre procurei levar o conhecimento aqui do Brasil para esses outros mercados. Eu acredito que o brasileiro é um dos melhores profissionais que existem no mundo, que existe no mundo e a gente muitas vezes se desvaloriza, acha que o gringo é melhor, que ele é mais inteligente, que ele é mais criativo, que a gente é bagunçado e não é bem assim. Eu acho que o brasileiro, ele é dos profissionais mais resilientes, disciplinados, apesar de não parecer, mas a gente entrega muita coisa num ambiente super complexo e muitas vezes que joga contra a gente, mas a gente consegue ir lá, responder e entregar. Passei por alguns locais que eu acho que me deram a bagagem para fazer essa e outras palestras e eu sempre procurei me jogar. Eu não esperava as oportunidades baterem apenas na minha porta, mas eu ia atrás delas. Então, tem alguns locais aqui que realmente me procuraram e perguntaram se eu não gostaria de contribuir, escrever um artigo, fazer uma palestra, como a Vanessa me procurou, como já teve lugares que eu bati na porta e falei olha, eu queria estar no seu evento, queria estar na sua grade, posso fazer uma palestra lá para eles? Eu quero mostrar o meu produto, quero mostrar a minha cara e eu acho que eu preciso dessa exposição e eu confio no que eu tenho para falar. Sou formado em turismo, pós-graduado em administração e tenho um MBA em gestão empresarial. E as minhas motivações de vida, vida profissional, são o turismo, porque é a minha profissão original, né? É o que eu escolhi para mim e para a minha vida. O empreendedorismo, eu sempre fui uma pessoa empreendedora e eu acho que ser empreendedor não é necessariamente abrir um CNPJ. Dentro das empresas que eu trabalhei com carteira registrada, eu era um empreendedor também, eu procurava melhorar processos, melhorar conexões entre as pessoas, reunir as pessoas, seja num happy hour, que eu promovia, eu agitava. Então, acho que ser empreendedor é iniciar. Eu sempre fui um iniciador, mas com a terminativa, né? Não basta ter iniciativa, a gente também precisa ter terminativa. E a gestão? Eu adoro desenvolver pessoas, pensando principalmente nas futuras gerações que vão herdar o nosso planeta, vão herdar a nossa sociedade. Eu gosto muito e um dos motivos de eu ter aberto um canal no YouTube foi esse. A possibilidade de levar para estudantes de turismo, telaria, que vêm depois de mim, contato com o mundo dos negócios, com pessoas que estão no mercado, que na minha época não tinha nada disso. O canal acabou evoluindo para outras frentes, né? Então, levo muito conteúdo também para quem já é atuante no mercado, mas o propósito principal, original, era ajudar estudantes e jovens profissionais que muitas vezes estão perdidos, não sabem muito bem para onde ir com aquela formação, com aquele diploma que eles adquiriram. E, por fim, tem um livro publicado, que também deu muito trabalho, foi um ano e meio de dedicação, muito texto escrito no fim de semana, revisão da editora, vai e volta o texto, mas saiu. Se alguém aí na plateia tiver vontade de escrever um livro, tiver dúvidas, me procura, eu posso ajudar. Não é... é claro que um livro desse deu trabalho, porque são 100 perguntas, 360 páginas, mas às vezes tem pessoas que querem publicar um livro de contos, poesias, uma coisa mais simples, que já está pronta e não sabe os passos, é só me procurar que eu posso ajudar vocês com o caminho. E aí começo a palestra falando uma frase que eu gosto bastante, né? A crítica alheia, ela não deve jamais nos paralisar. Muitas pessoas deixam de fazer aquilo que elas querem, que elas têm vontade de fazer, porque ouvem os outros em momentos inadequados, ou pior, ouvem e deixam aquela crítica paralisar. Quando, na verdade, a crítica, ela deveria só nos fazer refletir se aquele caminho escolhido é o melhor, e se ainda der tempo, a gente corrigir os rumos do que a gente resolveu fazer. O tempo está passando cada vez mais rápido. A gente percebe, hoje já é 14 de junho, eu lembro, eu apresentei essa palestra mês passado, quando a Vanessa viu, e aí a gente se falou, e o tempo, cada dia, parece que as 24 horas viraram 15, hoje é segunda de manhã, quando a gente piscar os olhos, já vai ser sexta-feira à tarde, a gente já vai estar entrando em outro fim de semana, então a gente precisa fazer alguma coisa para aproveitar melhor esse tempo que está, não é que ele está passando mais rápido, o tempo é percepção, então a gente precisa ter também uma percepção de que a gente está aproveitando ele melhor. E aí o tema, o mote principal da minha palestra, faz sentido para mim, ignore a plateia da sua vida e busque o que faz sentido para você. Então eu acho que vocês precisam se fazer duas perguntas para tomar uma decisão na vida de vocês. E um ponto importante aqui também, eu não vou falar de felicidade e bem-estar, porque eu acredito que a felicidade e o bem-estar vem depois dessa palestra que eu vou fazer. Essa daqui é sobre tomar decisões, e eu acredito que sobre, quando você toma decisões, ainda que algumas não sejam as melhores naquele momento, mas você é mais feliz porque você tira as dúvidas, você tira as indecisões da sua frente. Então, duas perguntas que eu recomendo para vocês, faz sentido para mim e vou prejudicar alguém, porque a gente não pode ser egoísta, né pessoal, só fazer a pergunta, faz sentido para mim? Faz, então eu vou fazer e que se dane todo mundo. Porque se a gente estiver prejudicando outra pessoa, ou um grupo, aí não é uma boa, né? Realmente a gente precisa repensar se aquilo é o certo a se fazer. Porque uma vez que a gente tome uma decisão, mas que não atrapalha a vida de outras pessoas, realmente não vejo nenhum problema em seguir adiante. E eu queria trazer para vocês, por que eu falo muito de tomar decisões e buscar o que faz sentido para vocês? Eu vou mostrar para vocês os 10 maiores arrependimentos de pessoas doentes, de pessoas que estavam no hospital há muito tempo e participaram de uma pesquisa científica para falar do que eles mais se arrependiam de não ter feito na vida deles. E geralmente a gente se arrepende mais do que a gente deixou de fazer do que o que de fato a gente fez. Então a primeira, primeiro arrependimento, eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. O segundo, eu queria que eu não tivesse trabalhado tanto. Queria ter tido mais tempo com a minha família, queria ter ficado mais tempo em casa, curtindo as minhas coisas. Eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos, inclusive de ter dito mais vezes te amo para algumas pessoas. Muitas pessoas têm vergonha, têm medo, tem uma trava mesmo, né, de falar para as pessoas que realmente te amam. As duas palavrinhas chave, te amo. E isso foi retratado nessa pesquisa feita nos hospitais. Eu queria ter mantido mais contato com meus amigos. E nesse negócio do tempo estar voando, né, gente? Puxa, quando acabar a pandemia, que agora realmente não dá, mas marca com todo mundo que vocês deixaram de ver. E nesse meio tempo que a gente não pode se ver, se tocar, liga, telefona, marca um call com a pessoa, marca uma videochamada. Mas às vezes a gente fica com vergonha, né? Ah, não sei como que fulano vai reagir. A nossa vida, cada um foi para um lado, né? A vida levou a gente por caminhos distintos. Mas tenta entrar em comum, né? Muitas vezes a gente... Em contato. Muitas vezes a gente não entra em contato porque fica até um pouco orgulhoso, né? Ah, vou ter que me rebaixar, vou ter que ir atrás. E isso é uma grande bobagem, né? Porque num momento tão frágil como o de pessoas doentes terminais, eles percebem quanto isso foi tolo, quanto eles deviam ter passado por cima do orgulho e ter contatado esses amigos. Queria que eu tivesse me deixado ser mais feliz. E olha como eu grifei aqui em Negrito, né? Eu tivesse me deixado ser mais feliz. Essas pessoas entenderam que a responsabilidade de ser feliz, de ter uma vida mais tranquila, mais estável, cabe a nós. A gente gosta muito de terceirizar responsabilidades, né? E a pessoa que traz a responsabilidade mais para si mesma, ela é mais feliz, porque ela entende que o poder de mudar as situações está nas mãos delas e não nas mãos de terceiros. Queria ter ouvido mais os meus instintos. E nós somos seres basicamente emocionais, pessoal. Quem fala ah, eu sou muito racional, eu sou mais racional que emocional, não é verdade. Nós somos puramente emocionais e a gente procura justificativas racionais para explicar para a gente mesmo e para os outros porque a gente quer uma determinada coisa. Só que muitas vezes a gente não consegue explicar, porque determinadas vontades elas estão no nosso subconsciente, que é a nossa área mais nebulosa, né? Que a gente não consegue acessar com facilidade. E aí a gente fica procurando com o nosso cérebro racional explicações para que os outros entendam os motivos das nossas decisões. E isso é uma grande bobagem. Queria ter me levado menos a sério. Isso é uma grande verdade. A gente ri pouco da gente, dos nossos erros. A gente tem vergonha de admitir que errou. A gente não quer dar risada de nós mesmos. E as pessoas que mais riem de si são as mais leves. São as que entendem a fragilidade e como a vida é momentânea e rápida. Queria ter dado liberdade para meus filhos seguirem mais os sonhos deles. também é um ponto muito relevante, né? A gente vê muitos pais que querem impor um caminho para os filhos, seja de uma profissão, principalmente, né, de profissão, mas você precisa casar com um determinado perfil de pessoa, você precisa ter uma casa com 30 anos, você precisa ter um carro próprio com 25, um carro zero. A gente percebe que muitos pais impõem padrões para os seus filhos e querem realizar sonhos que eles mesmos não conseguiram realizar através dos filhos. E chega um momento que se isso causar conflitos, isso pode cobrar um custo muito alto. Mais pra frente. Queria que a minha última conversa com quem eu amo não tivesse sido uma briga. Procurem evitar que uma briga se prolongue por muito tempo. A gente fala que ninguém deve ir dormir brigado, né? Mas tem vezes que não dá, que realmente não tem clima para ter uma reconciliação. Mas procura não deixar isso se estender por muito tempo. Ainda mais hoje, né, a gente tem visto aí pessoas partindo de uma hora para outra, pessoas totalmente que ninguém esperava. Infelizmente, a gente não sabe quando é a hora de cada um. Nunca soubemos, mas parece que agora a pandemia está esfregando isso na nossa cara. Que a gente nunca soube e nem vai saber. Então, não deixem uma briga se prolongar. Não precisa ser só com o cônjuge, né? Pode ser com uma mãe, com um pai, com um irmão. E geralmente as brigas se dão por causa de dinheiro. Mas procurem buscar a reconciliação antes que seja tarde. E por último, queria ter viajado mais. Que até é uma das coisas que foi a primeira coisa que eu destaquei aqui para vocês. Que eu amo viajar. E viajar, gente, não é ir para somente, né? Para Dubai, para China, para Austrália. Pegar um fim de semana com as pessoas que você ama. Pegar o carro. Os Estados Unidos, o pessoal lá faz muito isso, né? Vai viajar um fim de semana, aluga um trailer. A gente não tem isso no Brasil, mas temos carro. Vai para, aqui, quem mora em São Paulo, né? Vai para Tibaia, vai para o Guarujá, vai para Itu. Tem tanto lugar aqui perto. Agora a gente tem AirBnB, consegue alugar uma casa, não precisa ficar em um hotel necessariamente. Tem tantas possibilidades hoje em dia que viajar é o tipo de gasto, né? Entre aspas, que só te faz mais rico. Então, quando passar a pandemia, por favor, vamos viajar mais, vamos aproveitar mais a vida. E eu ouço algumas frases, né? Por isso que eu coloquei aqui o espelho, que me deixam muito surpreso em alguns momentos. Eu respeito o momento de vida de cada um, mas que para mim não fazem sentido. Então, tem algumas pessoas que falam, se eu não tiver o melhor carro, parece que eu não melhorei de vida. Então, tem gente que troca de carro todo ano, a cada dois anos, não porque quer, ou porque está com vontade, ou porque precisa. É para mostrar para os outros que melhorou de vida. E às vezes não melhorou, né? Porque aumentou o financiamento. Se eu voltar com aquela pessoa que ainda amo, vão me achar fraco. Muitas pessoas sofrem, ficam anos e anos sozinhas, ou ficam com uma outra pessoa, não fazem essa outra pessoa feliz, porque ainda gostam de uma pessoa do passado. E muitas vezes é o orgulho, né? A mágoa. E por quê? Na verdade, a pessoa quer voltar com a outra, só que ela fica preocupada que vão achar ela fraca, boba, ingênua. E, honestamente, o que vai fazer de diferença a opinião dos outros na vida dessa pessoa se voltar com ela faz sentido e não está prejudicando ninguém? Uma terceira frase que eu ouço muito. Eu não tenho mais idade para passar por certas coisas. e eu acho que no mundo de hoje eu concordo tem coisas que a gente eu hoje com 33 não quero passar por algumas situações que eu passava com 25, 26, né? A gente quer mais conforto, quer um pouco mais de coisa de qualidade e não quantidade, mas o que eu quero dizer é tem gente que usa a idade como pretexto para não começar um curso novo, uma atividade voluntária ou às vezes para trocar de profissão. Puxa, os grandes gênios da humanidade, né? Da Vinci, Michelangelo ou Tesla, eles todos tinham muitas ocupações e eram filósofos matemáticos, químicos, estudavam anatomia, eles faziam várias coisas para se ocupar, tudo bem que naquela época não tinha muito muito mais coisa para fazer, né? Mas eles não ficavam na mediocridade, né? fazendo uma coisa apenas, eles buscavam ter multi-ocupações. Por que a gente também não pode? Outra frase que eu escuto muito é que as pessoas falam eu estudar e começar tudo de novo não quero, não consigo. E qual é o problema de você começar uma nova faculdade ou de você começar uma nova pós-graduação, um novo estudo religioso? Às vezes eu pratico uma religião mas eu tenho interesse pela filosofia, pelos dogmas de outra. Qual é o problema de você começar a estudar isso com 55, 60 anos? Eu honestamente não vejo por que não começar. Outra pergunta, né? Outra frase que eu ouço muito. Mas por que vão separar agora depois de 25 anos? Já aguentaram tanto? Sim, já aguentou bastante, mas sempre é tempo de mudar. Não é porque aguentou 25 que tem que aguentar 40. Se ainda te restam 15 anos de possibilidade de transformar a sua vida, de mudar aquilo que não te completa, que não te deixa satisfeito, sempre é tempo, pessoal, de começar de novo. A gente tem um exemplo aí, o Abraham Lincoln, ele era um homem fracassado até os 60 anos e com 60 anos ele se tornou presidente dos Estados Unidos. exemplos como o dele não faltam de pessoas que a gente acha que o sucesso só vem quando você tem dos 30 aos 40. Depois disso você não consegue mais. E não é verdade. A humanidade está repleta de exemplos de pessoas que chegaram ao sucesso e depende também o que é sucesso para cada um, mas que chegaram a uma posição de destaque, eu vou dizer, com 50, 60, 70 anos. E a última frase, para que fulano troca de celular todo ano? E, assim, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, cada um, claro, se a pessoa não estiver devendo estar com conta atrasada para você, eu acho que aí você até tem um pouco de razão de questionar, mas se a pessoa não tiver, é uma decisão individual, trocar de celular, trocar de carro, o que a gente não pode é cair nessa armadilha, principalmente que as redes sociais potencializaram, de muitas vezes fazer as coisas para obter a aprovação do público, para obter a aprovação alheia, e não porque a gente quer ou precisa. E aí, eu acho que uma frase que tem até um livro, né, escrito, que é uma arte, né, quando a gente liga esse botão, é importante ligar para muitos momentos, pessoal, porque é um pouco de manter a sua saúde mental. Se a gente for ouvir a opinião de todo mundo, que muitas vezes é completamente diferente de um grupo de pessoas, de um grupo de amigos para o outro, a gente enlouquece e não faz o que a gente quer e ainda fica com a sensação de frustração porque não conseguiu agradar nenhuma pessoa e nem a nós mesmos. Porque quem tenta agradar todo mundo, no fim, não agrada ninguém. E eu acho que a nossa prioridade precisa ser agradar a nós mesmos se temos que escolher alguém para agradar. Se não der mais tempo, aceite e conviva com a decisão tomada. Dê tempo para essa decisão se mostrar correta ou não. E se você já percebeu que ela não foi a melhor decisão, desde já se perdoe para poder seguir adiante sem traumas. Por que eu coloco essa frase, gente? Porque, às vezes, a gente toma uma decisão e mal dá tempo dela maturar, dela ganhar corpo, e a gente já quer mudar o curso das coisas. E não é inteligente, a gente fica tomando um monte de decisões sem consistência. É aquele famoso dar tiro para todo lado. Então, a gente precisa dar um tiro e esperar para ver se ele acerta o alvo. Se a gente tomou uma decisão certa, ótimo, segue em frente. Se tomou ela errada, corrige o rumo e, mais importante, se perdoa pelo fato de você ser um humano e ter tomado uma decisão errada, porque a gente faz isso muitas vezes na vida. Não fique se cobrando, se julgando, se diminuindo por conta disso. O erro da gente é querer dar muitas explicações para um fato simples. O ser humano, o cérebro humano, ele tem vontade ou não de fazer algo. Então, a gente, às vezes, tem vontade de ir na casa de um amigo, às vezes não. Às vezes, a gente quer falar com uma pessoa no telefone, às vezes não. E aí, a gente fica encontrando desculpas, também para manter a harmonia social. Não dá para a gente falar a verdade o tempo inteiro, porque nem todo mundo está preparado para ouvi-la. Então, falar para um amigo, olha, eu não quero ir para a sua casa porque eu não estou com vontade, pode abalar a sua amizade. Aí, a gente inventa aquelas desculpas, que alguém passou mal, que apareceu aqui o homem para consertar a máquina de lavar roupa, mas são mentiras sociais, que também é comprovado cientificamente, que a gente precisa disso para manter a harmonia das relações. Mas, a gente precisa ser honesto no mínimo conosco. Então, assim, ah, eu não vou na casa do meu amigo hoje, eu estou falando para ele que esse é o motivo, mas eu sei que não é. é porque eu não estou com vontade de ir. É muito simples, gente, a gente fica tentando florear as soluções, as explicações da nossa vida com medo de nos desagradarmos. Então, se vocês quiserem começar um curso novo, uma profissão nova, um hobby novo, quero aprender a fazer jardinagem, cozinhar, andar de bicicleta, qualquer coisa. um divórcio, uma reconciliação, uma nova religião, crença ou filosofia, entendam que é um gosto, é uma vontade de vocês começar aquilo. Vocês não precisam ficar procurando explicações racionais e muito menos dando essas explicações para os outros. Ah, mas por que agora com 60 anos você vai começar uma faculdade de pedagogia? Por que agora com 40, que você já tem uma carreira consolidada, você quer começar uma faculdade de veterinária? Você não precisa dar satisfação para ninguém, mas você pode muito bem falar porque eu quero, porque eu sempre quis, mas a vida me levou para um outro caminho, uma outra profissão e agora que eu tenho possibilidade, meus filhos já estão adolescentes ou eu estou com mais tempo, eu vou fazer porque eu sempre quis fazer. Eu recomendo para vocês dois filmes que vão nessa linha do que eu estou conversando aqui com vocês, que são o Nomadland, que é a história de uma mulher que, assim como muitos americanos, saem passeando pelos Estados Unidos sozinhos dentro de um furgão para aproveitar a vida, para conhecer pessoas, para explorar novos caminhos, porque eles ficaram sem perspectivas no local de origem deles. Então, tem gente que tira o sabático, fica um, dois anos viajando e eu acho isso muito inteligente, eu espero um dia conseguir fazer isso também, eu morei um ano fora, morei na Austrália e espero conseguir morar mais um pouco também fora, que também tem isso, antes as pessoas, ah, morar fora tem que ser uma coisa de 10, 15 anos e hoje não, a gente tem trabalho remoto, você pode ir morar numa outra cidade, não necessariamente fora do Brasil, mas você pode até construir, morar 3, 4 meses num outro estado do Brasil para mudar a sua rotina, mudar o seu ponto de vista, conhecer outras pessoas. E um que já é mais antigo, mais famoso, que é o senhor estagiário, que é uma história muito bonita, um homem que era vice-presidente de corporações, aposentou, começou a se sentir, a palavra é meio forte, mas ele começou a se sentir inútil, ele mesmo falou isso, começou a se sentir sem, um papel, sem serventia para a sociedade e procurou, aplicou para uma vaga de estágio numa startup que a CEO era a Anne Hathaway, a personagem dela e ele assumiu totalmente o papel de estagiário, mas obviamente ele nunca seria apenas um estagiário com toda a bagagem dele, ele acabou conquistando a empresa inteira e principalmente a CEO e fez um papel fundamental na vida dela, pessoal e profissional. então a gente sempre tem tempo de aprender que foi o que ele foi buscar, mas sobretudo de compartilhar e o compartilhamento nos enriquece também. Temos que entender que é fundamental a gente vencer um debate que é constante, é diário na nossa vida, no nosso cérebro, que é o ego versus a alma. O ego, gente, ele é um instrumento de defesa do nosso cérebro, ele tem a função dele dentro da espécie humana, mas a gente precisa tomar cuidado para ele não nos dominar, para ele não ser a nossa frente, a nossa máscara e encobrir aquilo que a gente tem de mais bonito que a nossa alma. O ego, ele está sempre voltado para o eu, a nossa alma, a nossa natureza é sempre o nós, é sempre o coletivo e a nossa sociedade hoje ela está doente porque as pessoas estão com o ego muito aflorado. Então a gente tem a hostilidade no ego e a amizade na alma. A gente tem a queixa no ego e a gratidão na alma. A gente tem o materialismo no ego e o espiritualismo na alma. A frieza no ego e a simpatia na alma. Procurem pensar em situações da vida de vocês para saber se vocês agiram com o ego ou com a alma e vocês vão se surpreender porque a gente é ensinado desde criança a maior parte das vezes a reagirmos com o nosso ego, a nos protegermos, mas mais do que isso, a não deixar com que as pessoas passem por cima de nós e isso tudo é ilusório. Então a gente aprende a ser orgulhoso, vaidoso, desde criança. É uma coisa que vai passando de geração para geração. Ignorar a plateia da sua vida não é alienar-se nem ser irresponsável com os sentimentos dos outros. É necessário ter muita empatia. Por isso que eu falei lá atrás, a primeira pergunta é faz sentido para mim e a segunda é vou prejudicar alguém porque eu não estou aqui colocando um discurso para vocês de que a gente precisa ignorar todo mundo que está ao nosso redor os sentimentos deles. Se a gente for prejudicar, se a gente for fazer mal para os outros, precisamos rever essas decisões que temos que tomar. Mas se a gente, pelo contrário, não estiver atrapalhando ninguém e estivermos fazendo bem para nós mesmos, devemos seguir. Querer prever e ter controle de tudo é infrutífero e impossível, até porque uma das graças da vida é o imponderável, o impensável que cria caminhos e encruzilhadas surpreendentes. E eu tenho certeza que muitos de vocês têm histórias ricas de carreira, de vida pessoal, de família, de relacionamentos amorosos, de surpresas da vida. E a gente fica muitas vezes feliz com as surpresas que aparecem, mas eu acho que quando as que não são tão boas, as surpresas mais desagradáveis aparecem, a gente precisa ter a resiliência, como dizem em um ditado oriental, ser como o bambu, porque o bambu ele se dobra ao vento, mas ele volta para o lugar, ele não quebra. Então, todos nós passamos por situações difíceis, e a gente precisa ser como o bambu, que se dobra, se verga ao vento para não quebrar, mas ele volta para o lugar dele. E quando a gente assume essa postura de menos revolta, menos briga com a vida, menos briga com as situações, a nossa vida fica mais leve, porque grande parte da infelicidade, do sofrimento, vem da nossa resistência a algumas situações que são necessárias para o nosso aprimoramento. Muitas vezes, não espere a aprovação alheia, porque ela não virá ou virá de maneira não sincera na maioria das vezes, porque a maioria das pessoas muitas vezes não entenderá as razões de vocês, ninguém está dentro do sapato do outro. Por isso que a gente precisa respeitar também pessoas com quem a gente encontra, porque a gente não sabe o caminho, os caminhos por onde essa pessoa passou, o que ela já encarou. mas façam as coisas que vocês têm vontade de fazer e desliga aí dentro da cabeça de vocês a chavinha esperando um parabéns, esperando uma aprovação, diminua as expectativas da vida de vocês, diminua as expectativas em relação aos outros, porque eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a percepção de vocês sobre satisfação e felicidade com a vida. Não espere o momento perfeito, pois o perfeito se faz numa conjunção de fatores muitas vezes fora do alcance de qualquer ser humano. Já vi muitas pessoas falarem nossa, não esperava ter filhos naquele momento, não tinha dinheiro, mas deu certo, consegui criar, meio que aos trancos e barrancos, mas consegui criar, educar, ou, putz, fui lá e fiz aquela viagem e paguei, tá tudo certo, realizei meu sonho de viajar, porque a gente erra muito de esperar momentos perfeitos, eu vou esperar a hora certa para tomar essa champanhe, para tomar esse vinho, para usar esse prato, essa louça, e a gente não sabe se esse momento perfeito vai chegar, a gente não sabe nem se vai estar aqui amanhã. Então, façam perfeitos os momentos de hoje, porque quem vive no passado e o passado não foi bom tem depressão e quem vive no futuro tem ansiedade. Siga seus instintos, ouça aquele aperto no peito que te indica que algo não é bom ou aquela leveza no corpo que te diz que aquele é o caminho certo, porque aí eu tenho certeza que estará fazendo sentido para vocês e por isso que eu coloquei uma das frases lá dos doentes terminais, as pessoas se arrependem de não ouvir os instintos delas, de ouvir a opinião dos outros, de, elas sentem o que elas precisam fazer, elas sentem se aquilo é bom ou não é, mas elas ficam deixando os pensamentos racionais interferirem e aí ela cria uma história tão bem contada na cabeça dela que o primeiro instinto, a primeira sensação acaba sendo acobertada, acaba sendo abafada e aí a pessoa toma uma decisão errada porque ela está indo pelo racional e não pelo instintivo e nós somos puramente seres instintivos e emocionais, gente. E aí eu trouxe aqui pra finalizar, pra fechar algumas pessoas que são marcantes na nossa cultura internacional ou nas artes ou na música ou nos esportes, então Amy Winehouse, Fred Mercury, o James Dean, o Cazuza, o Bob Marley, Elvis Presley, a Marilyn Monroe e o Ayrton Senna. Cada um deles deixou uma marca e teria milhares de pessoas aqui pra eu colocar nesse slide, mas acho que são pessoas que são muito conhecidas das pessoas pra quem eu apresento essa palestra, mas todos eles têm algumas coisas em comum, como também tem questionamentos que a gente pode fazer, né? Então, será que eles ouviam a plateia da vida deles ou ouviam os próprios desejos? A imagem que eles vendiam pra gente é que eles faziam o que eles queriam. Sem dúvida, eles começaram a carreira deles dessa maneira, fazendo o que eles queriam e essa autenticidade que cada um deles tinha levou eles aonde eles chegaram. Só que aí começou um problema. eles começaram a ceder demasiadamente o controle da vida deles pra outras pessoas. Pra empresário, vários empresários, pra pessoas do show business, pra imprensa, e aí provavelmente por isso abreviaram a significativa experiência, a significativa existência que eles tinham até então. Não é coincidência que todas essas pessoas aqui da tela chegaram onde eles chegaram. Só que eu acredito, é uma visão minha, que eles começaram a perder o sentido e a sentir um vazio na vida deles quando eles deixaram de ter controle sobre a vida. Eles tinham que cumprir a agenda de show, tinham que cumprir contrato, tinham que agradar a imprensa, eram perseguidos por jornalistas. E a partir daí parou de fazer sentido pra eles e não à toa praticamente todos morreram muito jovens, com exceção do Bob Marley que viveu mais, mas praticamente todos morreram jovens. E até o próprio Bob Marley a gente pode tirar algumas lições do porquê provavelmente ele viveu mais, um outro estilo de vida em comparação com os artistas aqui da tela. Então, eu agradeço muito o tempo de vocês, a atenção, espero que tenha feito sentido pra vocês pelo menos na maior parte do tempo, acho difícil todo mundo concordar o tempo todo, mas eu deixo aqui meus contatos, minha rede social no Facebook, no LinkedIn, no Instagram é Fernão Loureiro, é fácil de achar, meu canal no YouTube é No Caminho Eu Te Conto e meu contato empresarial é fernão arroba loureiroconsultores ponto com Vanessa, eu vou tentar só passar o vídeo que eu tenho aqui, que são três minutinhos, eu só não passei durante a apresentação, você me fala se vocês escutam, porque é o som do meu computador. Ok. Não, não tá saindo. Não. Fernão, Fernão, deixa eu abrir isso. Não, lá em cima, onde que tem a barra superior, tem lá uma faixa verde e uma faixa preta escrito em branco. Ah, aqui. Clica lá em cima, vai na coluna da direita. Certo. Ele dá várias opções. Na coluna da direita, uma das últimas lá embaixo é dividir o som do mico. Boa. Vamos ver se agora vai. Esse é um vídeo sobre empatia, tá? Para entender a diferença entre empatia e simpatia. Vamos ver. Ok, ok. Foi? Obrigado, Ronaldo. Então, o que é empatia e por que é muito diferente do que empatia? Empatia apoiar a conexão. Empatia apoiar a desconnectão. Empatia, é muito interessante, Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down, I know what it's like down here and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. Uh, no, you want a sandwich? Empathy is a choice and it's a vulnerable choice because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had a, yeah, and we do it all the time because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Thank you.